Os assaltos acontecem à luz do dia e muitas vezes os bandidos estão armados. As pessoas sentem medo de sair de casa. Mas quem que não tem? Fala pra mim quem que não tem medo de ladrão. Já sai com medo de dentro de casa, né? Se ser assaltada. A gente tem muito medo. Este comerciante que não quer aparecer foi assaltado há dois meses enquanto fechava a loja. O prejuízo foi de 4 mil reais. Assim que eu fui guardar o carro, eles vieram contra a mão e me abordou. Com incidência, esse dia eu costumo levar dinheiro, né? Esse dia tá com dinheiro, levar o dinheiro, o celular, né? Foi muito rápido. Ele chamou a polícia e da PM não tem o que clamar. Eles ligaram pra polícia, mas rapidinho chegou, né? E deu todo o apoio, né? A Avenida Presidente Vargas é a principal do bairro. E quem mora por aqui diz que o ponto de ônibus é o alvo preferido dos ladrões. Seis horas da manhã foi assaltado a vizinha. O David tem uma banca de lanche bem ao lado do ponto de ônibus. Mas por causa da insegurança, só começa a trabalhar depois que amanhece. Pra não correr o risco de ter esse problema, se assaltar. Se ele chega aí com revolta, dá tudo que vocês têm, nós temos que dar, porque senão ele atira.